E o assunto agora é campeonato brasileiro da série C. O Asa de Arapiraca, adversário do Rio Branco neste domingo, chegou nesta tarde à capital acriana. E ontem a equipe fez o último treino em casa antes do embarque para o Acre. Os detalhes você acompanha na reportagem de Kelly Cordeiro. Dessa vez o Asa está completo para enfrentar o Rio Branco no Acre. Os volantes Ivo e Jota estão de volta para compor a equipe. O volante Foiane também retorna de suspensão, mas ainda aguarda julgamento, que deve acontecer até o final da semana. A gente torce para que corra tudo bem, que eu tenha só um jogo de suspensão e no caso já cumprir. E pretendo estar à disposição do professor Vika. Como pode pegar mais um jogo, o Foiane está fora dos planos do técnico Vika para o time titular. A certeza é de que se não for punido, o jogador estará à disposição para o banco alvinegro. O Foiane há uma interrogação ainda. Quero contar com o jogador, ficar à minha disposição. Por isso a gente tem que esperar também a decisão do julgamento dele. Se vai acontecer na sexta-feira ou não. Então a gente tem que aguardar um pouquinho. Mas independentemente se ele vai começar jogando ou não, gostaria de ter a nossa disposição para domingo. Com força máxima, o Asa está se preparando para fazer história no clube. O acesso à Série B está próximo, mas por enquanto não passa de um sonho. Só que os jogadores estão empenhados em transformá-lo em realidade. Esse pensamento agora tem que ser mais forte, sabe? Acho que o foco tem que ser só esse pensamento para que no próximo jogo a gente possa sair com a vitória. O Rio Branco aposta na boa campanha dentro de casa para tirar as chances do Asa. E se classifica como um time imbatível em seus domínios. Em Arapiraca, ninguém está preocupado com isso. Porque futebol se ganha mesmo dentro de campo. Eu acho que essa história de imbatível não existe. Não só para a gente, como para eles também. Eu acho que esse fato de ser imbatível, como a gente também não tinha perdido nem empatado dentro de casa há um bom tempo. E isso acabou acontecendo. Então, eu acho que para eles também isso não vai acontecer. No momento eles vão perder e espero que seja no domingo. Obrigado. 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 Obrigado.